A carga tinha saído da Feira da Sulanca de Caruaru com destino a cidade de Marir, na Paraíba. O flagrante aconteceu no quilômetro 113, na BR-232, em Bezerros. Durante a abordagem, a Polícia Rodoviária Federal encontrou no banheiro deste ônibus sapatos e cigarros, tudo falsificado. Primeiro verificamos a mala, o compartimento de mala do veículo. Conseguimos abrir duas portas, aparentemente não tinha nada irregular. A terceira porta nós tentamos abrir e não estávamos conseguindo, então nós fomos verificar no interior do veículo, onde estavam os passageiros. Então, lá verificamos que tinha algumas caixas de calçados e no banheiro havia 658 pacotes de cigarro. Então, tendo em vista que já tinha sido constatado uma infração penal, nós levamos o veículo até a nossa delegacia, aqui em Caruaru, e lá verificamos que também os calçados, 372 pares, eles eram produtos falsificados. O dono do ônibus e o motorista foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Caruaru, Enquanto isso, os 11 sulanqueiros, que estavam no coletivo, ficaram aguardando para seguir viagem. Entrevistamos o motorista, o proprietário também estava no ônibus e ambos alegavam que não sabiam de quem seria essa carga, que não estavam no momento em que essa carga chegou ao ônibus. Em função de não se identificar, no primeiro momento, quem seria o proprietário da carga de cigarro, então nós trouxemos o motorista, trouxemos alguns passageiros, né? Alguns passageiros estavam no ônibus, que eram poucos, para que fosse verificada a questão de quem pertenceria a carga de cigarros.